Olá, olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Claudair Rocha e hoje eu trago mais uma propriedade rural dessa vez uma chácara aqui localizada no município de Novo Horizonte do Norte eu vou dizer que ela está aproximadamente 2 km da cidade dos primeiros bairros aqui da cidade dos primeiros bairros aqui da cidade ela está aproximadamente 2 km talvez nem isso são 4 alqueires, uma chácara de 4 alqueires aqui do lado esquerdo da chácara tem um seringal tem um seringal aqui plantado acredito que, para quem sabe, mexer com seringa ela já está produzindo, vamos dizer assim não tem ninguém tirando, não tem ninguém tirando seringa ainda mas aqui eu acredito que já está pronta para extração então a chácara de 4 alqueires ela tem uma casa simples ela está aqui com a porteira fechada, está trancada mas daqui dá para a gente ver vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes ela tem uma casa, ela é de madeira, é simples mas tem uma casa aí para você, que serve tanto para morar fazendo uma pequena reforma então ela serve para morar também mas principalmente para guardar coisas serve como moradia ou para guardar algumas coisas caso for a intenção de quem adquirir essa chácara aqui pasto feita manutenção normal vai ficar 100% então precisa ser feita a manutenção no pasto, na cerca que é normal de chácara de sítio é preciso mesmo fazer manutenção então assim, essa chácara aqui está à disposição para negócio está disponível para negócio está na pista aí para negociação então além do pasto, lá no fundo da chácara tem uma mina então é uma chácara com água lá no fundo tem uma mina como eu já disse, tem as seringueiras aqui plantadas lá na frente, dentro da chácara tem árvores frutíferas tem várias árvores frutíferas lá na chácara a chácara também conta com água encanada é água normal aqui tem água da rua então vem água lá da cidade encanada normal passando aqui pelas chácaras e essa é uma das chácaras que tem água encanada energia 100% a negociação dessa chácara é o seguinte a pedida dela em valor em dinheiro a vista é claro que tem a negociação é claro que tem a negociação mas entra casa no negócio também então os proprietários eles pegam casa no negócio ou seja, casa na cidade lote, casa, centro na cidade ou aqui em Novo Horizonte ou em Joara eles pegam como forma de pagamento essa chácara ela está escriturada documentação está 100% tudo regular impostos, todos pagos documentação regular aí então quem comprar, quem adquirir já pode fazer a transferência de imediato para o seu nome então está tudo regular não tem nada é atrasado e nada que impede a transferência de propriedade para o novo dono para o novo proprietário contato aí para conversa, negociação, propostas 9845157577 vou repetir aqui 984515577 ou 984536864 para quem mora aqui no Novo Horizonte só para a gente situar melhor aqui a chácara ela está aqui bem pertinho que é da cidade aqui do lado esquerdo tem a Agroquima bem aqui pertinho que é a Agroquima aí aqui é a chácara aqui ao lado e bem quase próximo vamos dizer assim é não vou não vou saber dizer certinho quantos metros é quantos metros mas logo ali na frente está a Aspo Norte logo ali na frente está a Aspo Norte é o lado direito então ao lado direito Aspo Norte e aqui está a chácara que vai daquela cerca ali até aquela divisa ali na frente tá aqui na frente aqui é a divisa então essa chácara aqui ela compreende aí quatro alquires são quatro alquires a chácara para negócio para consultar e para propostas você vai falar com a Eliane ou com o Valdemar vou repetir chácara de quatro alquires bem próximo da cidade praticamente dentro da cidade é aqui está a rodovia que vai destino Portos Gaúchos bem pertinho aqui da cidade ali a poucos metros vou dizer aproximadamente 500 metros está a Quitanda Dois Irmãos Aspo Norte né e ali mais à frente tem já a entrada da cidade A pedida o valor da pedida aí dessa chácara é de 1 milhão e 200 1 milhão e 200 tá então você pode fazer contato aí nesse telefone que eu passei vou repetir os telefones 984515577 e também está na descrição do vídeo ou 984536864 ok é uma ótima oportunidade porque é uma chácara bacana está pronta para você mexer e deixar do jeito que você quiser né precisa fazer alguns reparos mas é coisa de que qualquer chácara vai ter mesmo então faz o contato aí e faça uma proposta ou também pode fazer contato comigo se você quiser viver aqui a chácara presencialmente faça um contato comigo aí que a gente vem aqui olha eu faço contato com os proprietários eles vêm aqui também mostra entra na chácara vai até lá no fundo faz a visita ideal para você ficar aí a parte certinho de tudo que tem na chácara e de tudo que compreende essa propriedade rural para você conhecer melhor e também fazer um bom negócio né sabendo que você está comprando qual que é a vantagem a grande vantagem é uma chácara aqui que está tudo certa não tem nada não tem nada de vento não tem nada atrasado documentação em dia tudo certinho tudo regular tá então você vai entrar já com tudo correto tudo certinho vai só fazer a manutenção e deixar com a sua cara aí qualquer ideia qualquer negócio ou faz contato comigo ou faz contato direito com o Valdemar com a Eliane e eles vão falar das condições falar das condições de pagamento e a melhor forma para você como eu já disse pega casa no negócio ok grande abraço essa foi mais uma propriedade rural que nós colocamos aí a venda nós colocamos a disposição e para quem tem interesse de gravar alguma propriedade rural de colocar a venda de forma simples assim como a gente faz aqui nesses vídeos pode fazer o contato que a gente vai e grava e a nossa intenção é ajudar né então nós estamos aqui numa cidade pequena que todo mundo se conhece então acredito que os vídeos eles possam ir mais longe do que as pessoas daqui possam imaginar então por isso que a gente sempre relata aí que tem pessoas que assistem vídeo que moram lá no Paraná Cuiabá Sinop Sorriso Lucas Juína Bras Norte Tabaporã Portos Gaúcho Joara aqui as cidades vizinhas então é interessante São Paulo né tem inscritos aqui no canal de São Paulo então de repente vai que tem aí um interessado que não mora aqui mas que quer investir aqui na cidade comprando uma chácara pra aproveitar né pra usufruir e deixar do seu jeito certo grande abraço até mais